E a baixa procura pela vacina contra a dengue preocupa Santa Catarina. Kelly Borges, inclusive, tem imunizante sobrando nos postos de saúde aqui do Estado, né? Então, Marta, para contextualizar melhor para vocês, eu vou trazer os números que foram repassados pelo Ministério da Saúde. O Estado de Santa Catarina recebeu 142.700 doses do imunizante e, até agora, 65.400 crianças e adolescentes que estão compreendidas entre as idades de 10 e 14 anos, porque esse é o público-alvo da vacinação, foram até as salas de vacinação e os postos de saúde para poder receber a aplicação da primeira dose. E desse total de 65.400, deveriam ter retornado já para tomar a segunda dose, porque para ter a eficácia e o esquema vacinal completo da vacina contra a dengue, são necessárias duas aplicações e o intervalo entre elas é de três meses. E até este momento, segundo ainda o Ministério da Saúde, 21.900 crianças retornaram para receber essa segunda dose. Vale a gente destacar que a Grande Florianópolis, também as regiões Nordeste, Oeste, o Médio Vale do Itajaí, elas estão com essas aplicações da dose do imunizante contra a dengue, porque o Ministério da Saúde verificou aqueles municípios, aquelas localidades onde havia maior incidência de número de casos, onde há uma alta transmissão do mosquito transmissor da dengue, o Aedes aegypti, e por isso ela disponibilizou esses imunizantes para serem aplicados. Só que aí depende de todo mundo procurar esses postos para receber essa vacinação. E eu vou trazer os números que a DIV, que é a Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado de Santa Catarina, divulgou ontem por meio daquele boletim que é feito semanalmente para trazer os dados em relação a como está a evolução da doença, o número de casos aqui em Santa Catarina. Então vamos aos números. Até agora foram confirmados 272.938 casos, ainda há 51.025 focos do mosquito transmissor já identificados em 254 cidades, e já foram confirmadas 340 mortes por dengue em todo o estado de Santa Catarina. Lembrando que o Brasil é o primeiro país que é imunizante de forma gratuita pelo SUS.